Na aldeia, quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia, oh, oh, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Morena, meu doce canto Pra matar essa saudade Quero te ver bem distante Do buliço da cidade Quero te ver como Dante Alegrando dessa aldeia Com seu vestido de renda Arrastando-se na areia Na aldeia, oh, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia, oh, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia, oh, na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Maria, na aldeia outra